Boa tarde a todos, hoje nós vamos estar apresentando o Derli, para quem não conhece ele é um segundo volante, vem do Juventus, da capital, é um jogador que eu vi jogar umas duas, três vezes e tanto eu quanto os meus pares têm muita convicção no trabalho dele, esperamos que ele seja feliz aqui, para que ele possa galgar aí degraus ainda maior no futebol. Bom Derli, boa tarde, a gente já conversou um pouquinho lá fora, mas como o Festúcio estava te apresentando aí, como segundo volante e tal, tem que que você se apresentasse um pouquinho para a gente, para a torcida do Botafogo, né? Como que é o seu estilo de jogo, já soubemos aqui nos corredores que também costumam tocar como primeiro volante, como que é o Derli em campo? Primeiramente, boa tarde a todos, eu jogo de segundo volante, e também jogo como primeiro volante, eu sou um cara muito dedicado em campo, muito esforçado e assim como que eu trabalhei muito bem lá no Clube Atlético Juventus, espero que eu possa aqui dar o meu melhor aqui. Eu queria que você pudesse falar para a gente o seu tempo de contrato com o Botafogo, se é até o final do ano, se já é estendido até o ano que vem, e o que você acha que chamou a atenção da diretoria e do próprio técnico Márcio Fernandes para que você pudesse vestir a camisa do Botafogo hoje? Assim, meu tempo de contrato vai até o final do ano, então são seis meses, e o que atraiu aos diretores do Botafogo, o Oswaldo e todo mundo aí da comissão, foi o meu trabalho, o meu empenho que eu fiz lá no Clube Atlético Juventus, despertaram os olhos deles, e graças a Deus deu tudo certo e veio para cá hoje. Você tem experiência já de Série C, e se não tem, o que você espera de uma competição que o Botafogo quer tanto, pelo menos ficar entre os primeiros para poder subir para a segunda divisão? Não, não, nunca, não passei ainda por essa experiência, é uma experiência nova para mim, e eu creio que com o elenco que o Botafogo está montando agora, e com a chegada de mais jogadores que vão chegar, tenho certeza que a gente pode alcançar o nosso objetivo, que é subir para a Série B, e quem sabe aí ser campeão. Lerli, boa tarde, bem-vindo ao Botafogo. Queria que você explicasse, a gente até pegando algumas referências suas, você começou um pouquinho tarde no futebol, né? Queria que você falasse um pouquinho em relação a isso, você teve alguns testes em que foi reprovado, aí depois o empresário pegou, te levou para o Juventus, começou no Amador. Como é que é a história do Darlino no futebol? Boa tarde. Então, na verdade, eu comecei, tinha começado cedo, né? Comecei com 18, 17 anos, passei pelo Paraguaçuense, depois fui para o Assisense, passei pelo 15, em Tergilimera, aí fiquei um bom tempo parado, e fui para o Clube Atlético Juventus, e graças a Deus, Deus abriu as portas, e estou aqui no Botafogo hoje. Você tem contrato com o Juventus longo, né? Um período bem, bem longo de contrato. Por que o pessoal resolveu fazer isso? Porque hoje é difícil um clube, o Juventus jogando uma série a dois, não tem no calendário do segundo semestre, tanto é que você vê para o Botafogo, mas por que você acha que eles fizeram um tempo de contrato tão grande assim com você? Eu creio que foi pelo meu trabalho, pelo empenho, né? Pela dedicação minha, dentro e fora de campo. E eu creio que foi por isso que eles fizeram um contrato longo, e também não sei qual é a intenção deles, mas acho que era para me vender para um outro clube maior. E graças a Deus, né? Vem dando certo, e hoje eu fui emprestado aqui, estou de empréstimo para o Botafogo, e espero que eu possa alcançar e voos maiores. O que você viu do Botafogo no seu alistão? Eu queria que você falasse para a gente o que você viu do Botafogo, que você acompanhou. Se você conhece os atletas só por vê-los jogar, ou se você já trabalhou com alguém que está aqui no elenco. E a tua expectativa para, de repente, jogar com esses caras que estão aqui hoje? Na verdade, eu não cheguei muito a acompanhar, né? O Botafogo, até porque eu estava jogando também. Então, assim, não deu muito para acompanhar, mas eu creio que tem jogadores aí capacitados que defendem a camisa do Botafogo com o maior garra. Tem jogador também dedicado, é muito dedicado, e espero o mais rápido possível ter a parte de entrosamentos com eles aí e que a gente possa, juntos, subir para a Série B. Perli, o seu contato foi com o Festusse, né? Que você deve ter falado primeiro aqui no Botafogo. O Márcio ontem até elogiou o seu trabalho, mesmo não conhecendo, foi buscar referências, né? Como é que ia chegar meio que desconhecido, tanto para a torcida, como até para o treinador, que foi buscar referências aí do seu trabalho? Ah, é um pouco estranho, né? Mas, para mim, eu vejo como um novo desafio, uma nova etapa na minha vida e eu espero que dê certo para o Botafogo, para mim também, que vai ser muito importante e que a gente possa subir o mais rápido possível aí. Rapidinho, acho que você chegou aí num momento de vinda de atletas e alguns estão deixando e um desses jogadores que estão deixando é o César Gaúcho, que tem uma identidade muito grande com o clube, que é da sua função, né? Você chegou a reparar um pouco do que foi noticiado em relação a isso? Se é um algo a mais se espelhar num cara que tem essa identificação com o Botafogo para os jogadores colocar também isso em campo? Você tem um caminho legal aqui vestindo a camisa do Botafogo? Bom, eu não cheguei a me referir, a me reparar, nem estava sabendo da saída dele, mas para mim é um grande jogador, é um espelho sim, porque para mim, para mim que, apesar de eu ter começado tarde, mas ele já passou por vários clubes, então eu me espelho sim um pouco nele e espero que eu possa ser feliz aqui, ajudar o clube do Botafogo assim como ele fez. Espero que dê tudo certo. Só para fechar, como é que as características do Derli? Você é um volante que sai mais para o jogo, mais de marcação? Como é que você gosta de jogar dentro de campo? Eu sou um volante que gosta de sair bastante, mas também fico ali na cabeça da área, se precisar. e eu sou muito de chegar na frente, na área, dentro da área e espero que eu possa fazer uns gols aí e ajudar o Botafogo a subir.